Não tá saindo com perfeição. Ainda bem, né? Olá, pessoal! Hoje você gostou do vídeo atrás do Felquinha. Felquinha. Descadelo maravilhoso. Felquinha. 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 E qual é esse vídeo, minha? Ah... Não suporto casais. Não suporto casais. Eu preciso de minha mamãe pra dar aquela moça pra você pinga em mim. Pinga. Tá merda. Felquinha. Felquinha do vídeo, gente. Ah, o amor. É tão bonito casais. É tão bacana quando a gente vê duas pessoas que se amam. Então a gente vê lá. Tem o Cristian Figueiredo. E azul. Tem também o Tassiello. O Cossiello. Com a Tassie, com a filhinha deles, né? Puxa. Puxa, é tão bonito, né? Tem o Pingli com a Samy Lee. Com a Samy Lee. Agora, com a Samy Lee. Eu não sei nem mais se eles estão juntos, né? Depois dos escândalos. O cara chama Lee no Brasil. Ele acha que ele tá no Naruto. Entendeu? É uma coisa que enche o nosso coração de alegria. Olha aqui, por exemplo. Bati na minha namorada folgada e a minha mãe chamou a polícia. Melhor trollagem. Melhor trollagem. Puxa. Né? Imagina a pior. A Maria Eliana te agredindo? Eliana? Mas ele tá muito, muito agressivo. Então assim, né? Vocês já sentiram a pressão de como vai ser o vídeo de hoje? Não tem nada de casal feliz. Não é trollagem, entre muitas aspas. As mais venenosas que eu consegui achar. Só a doença. É só as que trazem infelicidade pros lares das pessoas. É daí pra pior. É daí pra baixo. É só a ladeira. Isso aí, bicho, me faz mal. Ai, já tô querendo parar. Porque, nossa. Chega a amargar a boca. Vocês lembram que eu já fiz um vídeo esses dias sobre trollagem com a namorada? Aí tô aqui de novo. Eu gostei da coisa. Entendeu? A verdade é que eu gostei da coisa. Me faz bem. A diferença é que naquele vídeo a gente viu trollagens assediando a namorada, né? Esse aqui é espancando. Um dos pioneiros desses vídeos trollando a namorada é um que chama Ian versus Chayenne. Ou seja, começa pelo nome, né? Pra eles o namoro é uma competição. Não é assim uma união. É uma coisa de um versus o outro. Um contra o outro. Já começa a falar. Eles postaram um vídeo chamado trollando a namorada terminando o namoro. Vamos ver isso daqui. Eu não quero que a gente tenha um obrigado. Então, tipo, melhor a gente ter que estar sendo amigo. Eu prefiro dar um tapa na sua cara. É isso. Calma aí, cara. Iá! Eu vou então falar pra ela que eu consigo. Mas tamo morro. Eu não entendo. Caralho, cara. Eu não entendo. Eu não entendo antes de você querer ficar com alguém. Quem é? Não é a puta que diz agora que eu vou mandar matar ela. Tá entendendo? Eu vou mandar raspar o cabelo nessa piranha. Rapaz, eu vou orar por você. Olha, é muda de cidade. Se precisar, muda de estado. Se conseguir, muda de país. Se quiser uma prevenção extra, muda de nome. Faz uma cirurgia, muda de rosto. Muda de vida, de mentalidade. Começa a ter fé. Fé em Deus. Se apega em Deus, sabe? Você vai passar por essa tempestade, tá meu querido? Muda sua profissão. Muda seu jeito de agir. Faz o que for preciso pra ficar longe dela, tá bom? Esse é meu conselho pra você, meu querido. Vou estar aqui torcendo desse lado, tá bom? É difícil, eu sei, mas não é impossível, não. Viu? Você vai conseguir ser um rapaz forte. Você consegue, tá? Mata ela! Então assim, esses vídeos começam todos iguais. A pessoa fala assim, salve galera, começando mais uma trollagem. Pô, isso aí não é trollagem. Entendeu? Trollagem, o que que é? É brincar com a pessoa. É uma brincadeira. Uma brincadeira tem que ser, ó. Um, divertido. Pra ambos. Dois, agradável. Três, todo mundo brinca junto. Você tem que rir com a pessoa, não da pessoa. Agora, você vê. O momento que você tá fazendo a pessoa chorar no aniversário dela, isso aí deixou de ser trollagem há muito tempo. Você tem que usar o nome. Bota aí. Fiz ela chorar no aniversário dela, abuso psicológico. Trollagem, fingir bater na minha namorada, deu ruim. É, eu acho que é meio difícil dar bom uma ideia dessa daí. Podemos trazer uma trollagemzinha aqui que tá muito em alta? Tá muito em alta? Bater na minha namorada? Pô, eu tô por fora. Só se tiver muito em alta aí nos presídios brasileiros, nos presidiários e traficantes. Daí eu não vou saber. Eu não vou acompanhar a tendência. É uma tendência grande aí no Carandiru. Eu vou dar um som, direitão. Não dá. Não dá. 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 Dá um direitão. Dá um direitão. Dá um direitão. Dá um direitão. É uma ação. Brincadeira, cara. Brincadeira de quê? Que brincadeira é essa? Que brincadeira é essa? Ah, não. Esse daí teve muito respeito. Não gostei. Eu gosto de ver o cara furando o crânio da namorada, a linguiça. Esse é um casal que se respeita, dislike. Trolli minha namorada querendo matar ela. Tomagem pesada. O que que é isso? Olha, também eles golepã na menina. Isso aqui é uma coisa bem legal. Biscabrosa, né? Tô até mal. O nome do canal é Casal de Apaixonados. Isso aí é paixão. Cara, eu tenho um conceito muito diferente de paixão. E hoje eu tive uma ideia. Não. E detalhe. Muitas pessoas não gostam da gente. Muitas pessoas não gostam da gente. Por eu ser do jeito que sou com o Gabi. Brincar com o Gabi. As coisas assim. Fala que eu sou uma pessoa. Vê assim. Isso aí é normal. Até a família de Gabi falava que eu batia nela. Mas tudo bem. Mas assim. Fala que eu sou agressivo. Tal. Não sei o que lá. Tipo. Sendo que. Olha as pegadinhas. Olha o que os caras fazem já. Tipo. A gente é assim por ser assim. A gente só liga a câmera e é. É. Os caras forçam fazer uma parada. Tá ligado? É muito pesada, gente. Essa ideia é muito pesada. Eu tive a ideia de trollar a Aline mais uma vez. Porém, gente. Essa trollagem é muito séria. Eu vou trollar ela. Que eu quero matar ela. O cara não tá nem conseguindo falar. Gente. Eu tive uma ideia. Que olha. Ele fala até baixo. Que eu vou matar ela. Eu. Eu vou matar ela. Quero matar ela. Então você viu. Nosso instinto ele avisa pra gente. Ele avisa. Isso aí que você tá fazendo não é legal. Nosso instinto alerta. Se fosse algo que desse orgulho. Ele falaria pra fora. Gente. Hoje eu decidi fazer uma caridade. Uma coisa legal. É ajudar as pessoas. É carente. Não. Ele tá. Gente. Eu vou matar a minha namorada. Vou matar. Então assim. Isso aqui é assustador. Velho. Eu não sei se ela vai sair gritando socorro pelo condomínio. Se ela vai chorar. Se ela vai gritar. Se ela vai ficar desesperada. Se você se pegar dizendo. Gente. Eu vou fazer uma coisa pra minha namorada. Que eu não sei se ela vai gritar socorro. Se ela vai chorar. Se ela vai ficar desesperada. Ela não faz. Dúvidas assim. São um ótimo sinal. De que você não deva fazer. Se inscreva no canal. Pra você não perder mais nenhum vídeo. Que tá por vir. Que tá muito engraçado. Tamo vindo nessa sequência. Engraçado. De fazer vocês dar risada. Pô cara. A galera dá risada com muito menos. Conta umas piadas. E não precisa matar ninguém não. Puxa vida. Olha isso daqui. Os likes. Meia, meia, meia. Cara. Que aqui é mesmo um vídeo satânico. Então como que o chupeta faz isso? Ele fala pra namorada que vai fazer uma massagem nela. Ela inocente. Pô tadinha. Aceita. Daí é hora dele brincar. É hora dele fazer atada pegadinha. Ele pega um fio de tomada. De ventilador. E passa. Aqui no pescocinho dela. Aqui estrangula ela. Daí ela perde o ar. Acaba desmaiando. E encerra o ciclo da vida dela. Mata mesmo. Tá bom? Ele pega a câmera. Muda de ângulo ali. Começa a cavar. A desovar o corpo. A enterrar. Não. Tô brincando. É só a primeira parte. Agora vou matar você. Mano. Agora eu te mato. Vem aqui. Agora eu mato você. Agora eu te mato. Agora eu vou matar você. É. Ela fica de um jeitinho que não sabe se é verdade. Não sabe se é mentira. Agora eu vou matar você. Eu vou matar você. Eu vou matar você. Que vídeo bacana gente. Que que vai matar quem será? Que que vai matar quem? Nossa. Vocês não são meu. Tô brincando. Eu vou matar você. Não vou matar você. Eu vou matar você. Eu vou matar você. Não vou te estrangular com cabo de tomada, não Calma, não precisa brincar, não Brincadeira, mas a ideia foi boa, vai Olha, ela não vai te responder Porque ela é sua namorada, tá bom? Ela te ama, mas não Eu respondo, não, essa ideia foi uma merda Mas tá bom, né, gente? Agressão Bacana Se não é só uma brincadeira, o clima é pesado Imagina a vida real, quem passa por isso ou já passou Olha, me deu até a sua dor Eu também, tô cansado Ah, tudo acaba bem no final Que lindo Puxa Bom dia, Feliz Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais Pô, vou guardar a próxima brincadeira aí, cara A próxima trollagem, bacana, né? Eles poderem acabar num clima bom Notas, Tchau, fiquei feliz por vocês Pô, vocês parecem ser um casal que Sabem brincar, sabem se divertir Deixei meu like, tá? A próxima vez Uma ideia de trollagem, pega uma 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 furadeira, coloca aqui na coluna Olha que curioso os vídeos Do YouTube recomendado a partir desse daqui É só reportagem de crime Domingo Espetacular Cabrini Quadrilha Ostenta a Vida de Luxo O próprio YouTube Como criminoso, né? Mas que trollou, trollou Vou matar Trolei minha namorada terminando com ela Ela chorou Puxa vida, que brincadeira saudável Mas é isso mesmo, vamos terminar Vou... Henrique, volte aqui O quê? Não tem mais o que conversar com você Pra dar certo já... É engraçado que é tanta câmera Uma pegando o foco daqui Outra pegando o foco Ninguém percebe câmera Esses terminando o namoro São os mais venenosos Porque não parece brincadeira A menina que tá ali sendo trollada Ela tem certeza que o cara tá falando sério Uma dica pra vocês que namoram Nunca brinca com essa coisa de terminar Não fala nem por brincadeira Brincadeira e fala assim Relacionamentos assim como esses Poxa, eu me sinto tão bem Ai, eu me sinto tão bem, gente Sabe, eu me sinto grato De não tá passando por essas coisas Essas doenças aí Fico me sentindo bem Dá um relaxe no corpo gostoso Puxa, vê gente se matando Um matando o outro É tão gostoso A gente se sente... Nossa Ai, eu vou até aproveitar pra descansar aqui, pessoal Que agora renovei Vou até adormir agora, tá bom? Puxa vida, até a próxima, viu? Ele é foda, né, velho? Essa vergonha dele assim, mano Não tem como Cara, literalmente Eu acho que eu não acompanho Não vejo nada de casal Assim, desses tipos de vídeos Assim Não tem como, mano Não, vídeo trollagem de pegadinha Não assisto nenhum Sem trollagem desse tipo Pegadinha a gente assiste Não tô gravando, né Com o zóio e tal Mas assim não tem como Não tem como, não tem como não Não desce pela garganta, não Mas isso é igual de pessoas A gente sempre se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Um abraço Beijinho Tchau Tchau Tchau